Nós fazemos MC Fórum em vários países do mundo, na América Latina, basicamente em três, Brasil, México, Colômbia, em alguns países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, Oceania, e aí na Europa, no passado, tiveram a seguinte ideia, a gente está trazendo vários profissionais da área de TI para ver, discutir as nossas soluções, discutir os desafios, e a gente até hoje não se deu a ideia de pegar a informação deles para saber o grau de maturidade que cada um está. Então, criou-se uma pesquisa que foi feita na Europa, ano passado, e que deu a primeira visão de como estavam determinados países da Europa. E aí, esse ano, definiu-se fazer em todos os MC Fóruns, no mundo todo, as mesmas perguntas. Então, a gente vai conseguir ter uma visão não só de cada país, como também da comparação entre os países. Então, pela primeira vez, nós fizemos no Brasil essa pesquisa, que quando tinha que se inscrever, vinham as perguntas a serem respondidas. E o que nós fizemos? Basicamente, 1.500 pessoas se inscreveram, mas nós fizemos duas coisas. Primeiro, tivemos que cortar antes do final da inscrição, e o brasileiro quer sempre se inscrever ao final. E, segundo, fizemos uma filtragem. Então, se eu tinha duas, três pessoas da mesma empresa que tinham se inscrito e respondido, a gente fez uma filtragem para tentar pegar uma amplitude maior, ter uma amplitude baseada em empresa, não em profissionais. Então, a gente conseguiu pegar uma amostra de 113 empresas do Brasil com essas perguntas. E as perguntas tinham três pilares. Primeiro, sobre a transformação de TI, como cada empresa estava executando isso. Segundo, sobre Big Data, o que estava sendo feito com relação a Big Data. E o terceiro, a qualificação, a experiência de cada empresa para atender esses dois pilares, essas duas dimensões, a transformação de TI e Big Data. Vamos ver um pouquinho a parte da transformação de TI. Primeira grande resposta, fica muito claro, a capacitação que o Brasil tem na questão da tecnologia. A tecnologia realmente é utilizada para atingir os objetivos estratégicos da empresa. 80% disseram que usam TI para metas estratégicas. Então, ou está totalmente atrelado ao negócio, realmente, ou pelo menos é usado como meio estratégico. Então, você vê que na grande maioria, o que realmente confirma, ainda mais quando você vê essas 113 pessoas respondendo. Eu posso pegar uma coisa para ficar em pé, senão eu vou ficar ali. Quando você vê essas 113 empresas, lembre-se, por enquanto, você tem Enterprise junto com o MidMarket. Então, mesmo você tendo essa mistura, você vê que muito poucas empresas não têm o seu TI atrelado a negócio ou usado como uma meta estratégica, para alcançar metas estratégicas. Os fatores importantes por trás das decisões, você ainda vê claramente que o Brasil ainda, o primeiro fator é o budget, infelizmente, não o retorno para o investimento. Nós ainda olhamos muito mais o custo do investimento do que o retorno do investimento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma boa notícia. Algumas empresas já começam a se preocupar, não só com os dados internos, mas também com os dados internos da mídia social. Então, isso é um fator que demonstra que já começa a se discutir a importância de ver seus clientes através da mídia social e não só de dados internos, e a decisão não ficar baseada no decisor, na experiência que cada decisor tem de mercado. Então, realmente, de certa forma, continuamos presos no orçamento, mas já começamos a ver a necessidade de uma amplitude maior dos dados para tomada de decisão. As principais prioridades, você vê que realmente reforça aqueles 80%. As principais respostas, todas vieram atreladas ao negócio. Ou é inovação de produto, ou é desenvolvimento de produto, ou novos caminhos, processos do negócio, o único ali atrelado ao famoso orçamento, eficiência operacional. Mas você vê que realmente, no Brasil, nós estamos 100% atrelado, TI está atrelado ao negócio das empresas. Agora, ainda muito interno, 18% que, além de estar preocupado, porque cada um podia responder até três, ter até três respostas. Então, você vê que ainda só 18% está preocupado com o cliente. Provavelmente, esses 18% são esses 14% que estão aqui já trabalhando mídia social, já trabalhando dados estruturados e não estruturados. Então, nós já temos uma boa parcela da área de TI do Brasil olhando o mundo externo, olhando essa cloud como um todo. A parte da jornada, nós vimos também que já estamos bem adiantados. Considerando as cinco fases que a MCV, a virtualização, a nuvem pública, a nuvem privada, a nuvem híbrida e o software, o data center definido por software, várias empresas, 45% das empresas, já tem as aplicações essenciais virtualizadas. Ou seja, 45% das empresas, provavelmente, já estão no índice acima de 80% da virtualização. No mínimo, acima de 80% da virtualização. Várias delas já se utilizam da nuvem pública, ainda em aplicações não essenciais, mas já está fazendo o primeiro contato com a nuvem pública. 25% já criou a sua nuvem privada. 20% já se utiliza dos dois mundos. E 17% diz que já tem o software, o data center definido por software. Minha percepção dessa resposta, ainda estão ligando data center definido por software com virtualização. Então, provavelmente, a parte dos servidores realmente estão definidos por software, está definido por software, mas ainda não todo data center. Minha opinião, olhando essa resposta. Então, a VMware está fazendo um trabalho muito bom nessa parte, mas ainda tem que levar o mesmo conceito para a rede, o mesmo conceito para o storage, e aí sim, você ter todo o seu data center definido por software. E outro fator extremamente positivo é que, na média, pelo menos duas fases dessas, cada empresa já fez. Ou seja, considerando que essa é a primeira, pelo menos 20%, na média dessas empresas, 50% dessas empresas, já tem dois passos tomados. Já estão na nuvem pública e já virtualizaram. E todos eles têm a visão da automação. Se coloca, nos próximos três anos, a automatização do data center será crucial nos próximos três anos? 89% diz que sim. Realmente, está cada vez mais complexo gerenciar se você não vai para aquele caminho do data center definido por software. Então, a automatização é chave para os próximos três anos, devido ao volume de dados que você hoje tem, volume de informações que você pode obter dentro da sua infraestrutura. E aí perguntamos, na parte de segurança, segurança, a gente tem tanto a segurança do dado quanto a disponibilidade. Você é capaz de recuperar seus dados? 50% diz que não. Então, 50% ainda não tem como recuperar seus dados se houver um problema, seja ele lógico ou físico. E aí, dentro dessa transformação de TI, a MC colocou, como é que nós podemos ajudar o mercado brasileiro? Como a gente pode responder a essa demanda? Primeiro, como o Brian colocou, os pilares, todo mundo sabe que a estratégia da MC é baseada em três pilares, cloud, big data e trust. Trust no sentido da segurança do dado, assim como da disponibilidade do dado. Então, nos dois pilares, cloud e trust, a MC pode ajudar muito. Na questão das soluções de virtualização, computação em nuvem, segurança e disponibilidade. Parte de consultoria, o Brian já falou, a consultoria é fundamental para a gente poder suportar o cliente, não só na definição e implementação das cinco fases dele, como também definir que workload, que aplicação vai estar em que local. Vai estar na cloud privada, vai estar na cloud pública ou vai estar... E como você vai usar a híbrida. Então, a nossa consultoria tem feito isso em vários clientes já também. E a nossa estratégia de data center é definida por software de uma forma ampla, não só na parte da VM, como na parte da MC com Viper. Então, é dessa forma que a gente pretende responder as necessidades que os clientes demonstraram ali. Mas ali a gente consegue ver que em termos de transformação de TI, eu diria que o Brasil está bem maduro, excluindo o fato da disponibilidade. Você ter 50% das empresas sem capacidade de registrar o seu dado é muito, é muito. Principalmente você entrando num mundo onde o dado tem um poder enorme para se transformar em informação para você. Vamos para a parte de Big Data. Bom, as principais tecnologias que estão se utilizando em Big Data realmente são as primeiras tecnologias a se buscar. Parte de análise preditiva, gerenciamento de conteúdo, Hadoop, MapReduce. Agora, 43% ainda não estão olhando. 43% das empresas brasileiras ainda não estão olhando Big Data. E a gente vai ver mais na frente, eu acredito, a principal causa disso. Os inibidores, principalmente cultura e educação. E cultura é fundamental. Eu estava conversando com um cliente ontem mesmo. Estamos no jantar com um time de consultoria e alguns clientes. E um deles a gente começou a conversar de Big Data. Ele falou, Carlos, eu tentei iniciar um processo e parei. Parei por quê? Eu fui fazer o básico. Fazer um repositório único de dados. Aí a área de marketing falou, essa informação é minha. A área de produto, essa informação é minha. Eu não consegui quebrar a cultura de que cada um tem o seu silo de informação. Eu não consegui passar dessa fase. Então, eu parei, voltei atrás, eu vi que a tecnologia estava muito à frente da cultura, da educação. Parei, estou fazendo um trabalho de educação. E a resposta veio exatamente em cima do que ele falou. Isso não é um problema dele. Estou falando de empresa grande. Não é um problema só dele. 24%... Podemos dizer aqui que 46% das pessoas, educação e cultura vai ter que ser quebrada para o uso do Big Data. E aí perguntamos, as ferramentas do Big Data proporcionaram margem competitiva para a empresa? Só 20% disse que sim. 30% disse que não. Os outros 50% ficaram indefinidos. 20% dizendo que sim, claramente, para mim, volta na parte da educação, de como se usa essa ferramenta. Essa ferramenta não é um banco de dados. Essa ferramenta não é um data mining. Entendeu? Então, eu acho que a educação vai ser fundamental no Brasil para a gente realmente se utilizar da melhor forma possível do Big Data. Eu acho que isso aí vai ser o maior ponto onde a EMC vai investir no Brasil e a gente tem que investir. Agora, ao mesmo tempo que 20% disse que conseguiu proporcionar algo mais competitivo, o uso do Big Data, 93% diz que as melhores decisões exigem o uso do dado. Ou seja, claramente, de novo, o uso não foi na melhor forma possível, da forma mais adequada possível daquelas informações. E que 56% tem certeza que Big Data é fundamental para a empresa dele entrar. Ele tem que entrar, entender essa nova tecnologia, entender esse novo processo para ser líder no mercado, para garantir o seu market share no mercado. Vai ser fundamental. É estratégico para as empresas. Agora, todo mundo também acha que tem que ter uma equipe experiente. Todo mundo começa a entender que Big Data não é um BI simples, que Big Data precisa de perfis diferentes, de profissionais diferentes, de uma estrutura diferente. Então, todos eles, 40% já olham, que é extremamente importante, profissionais com experiência dentro dessa área. E a grande maioria vê que Big Data não só pode te ajudar em movimentações estratégicas, decisões estratégicas, como também em segurança. O Big Data, da forma que ele pode ser usado, ele também pode evitar fraudes. Fraudes em bancos, fraudes em outras empresas. Então, isso eles já percebem também. E essa parte, quando se fala em fraude, ela começa a ser mais fácil de tangibilizar e você vender dentro da empresa um projeto. Porque tomada de decisão estratégica, quando você chega no executivo, que você vê lá no início, que 26%, a tomada de decisão é baseada na experiência dos decisores, 26% vai dizer assim, não, eu não preciso disso. Tangibiliza, não vai conseguir tangibilizar, mas em segurança vai. Então, eu acredito que no Brasil, a gente vai estar usando Big Data mais rápido na parte de segurança do que na parte de tomada de decisão. E aí a EMC, claramente, vê que ela tem que ajudar e precisa ajudar na parte de educação. E aí vai ser fundamental o centro de pesquisa de Big Data que nós montamos no Brasil e inauguramos ano passado. Esse ano, em fevereiro desse ano, nós fizemos o primeiro Big Data Summit no Brasil. 800 pessoas se inscreveram, nós só podemos dar para 180 pessoas esse treinamento. Então, 180 pessoas conseguiram se aprofundar ainda mais nessa tecnologia, nesse novo tipo de solução. Nós vamos fazer outro. Claramente, para nós, nós temos que tentar fazer isso uma vez por ano, talvez duas vezes por ano. Vai ser importante utilizar o time do nosso centro de pesquisa para começar a desenvolver o mercado brasileiro em cima disso. Hoje, nós já temos alguns cientistas de dados dentro do nosso centro de pesquisa, que inicialmente está iniciando no Rio Branco 1, no Rio de Janeiro. E até janeiro do ano que vem, já vai estar no centro, no Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. Então, nós já temos alguns cientistas de dados e isso é uma preocupação nossa. Então, além de fazer pesquisa, já tem seis projetos em andamento, além de fazer pesquisa, nós também precisamos usar esse time para desenvolver o mercado. Então, vamos fazer o segundo Big Data Summit. Se não me engano, março do ano que vem, a gente está pensando em estar fazendo. O time de consultoria também vai ser fundamental para ajudar as organizações a definirem e implementar. Fazer essa transformação do Big Data, assim como também o nosso Education. Nós temos uma divisão de educação dentro do país, com vários treinamentos e certificações focadas em Big Data. ajudando a começar a criar também os cientistas de dados. Então, na parte de educação, tanto o centro de pesquisa, quanto a nossa unidade de negócio de educação, vão ser fundamentais para auxiliar nossos clientes nisso. E também suporte através de diversas tecnologias que nós temos. E o fato da MC dar liberdade de escolha, ter criado aquelas federação de empresas, a MC, Infraestrutura, a VMA e a Pivotal. A Pivotal já começa no Brasil agora. Então, a partir desse ano, a Pivotal já tem uma estrutura. Nós estamos entrevistando algumas pessoas para ampliar o número de profissionais da Pivotal no Brasil e ela passa a ter uma atuação local no país. Então, vai poder ajudar ainda mais nessa parte. Alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade, se quiser fazer alguma pergunta ou ao final, tanto faz. E a qualificação, conhecimento e cultura? Bom, as organizações têm qualificação? 52, podemos dizer que 65% disse que sim. Aí você falou, espera aí. As respostas lá não batiam muito com isso. Lá atrás, você disse que a cultura, a educação no Big Data não era suficiente. Agora, você diz que 65% que têm competência. Vamos para a próxima pergunta. Você vai conseguir acompanhar os próximos três anos? 88% disse não. Ou seja, existe competência, maturidade no Brasil no modelo antigo de TI. Nós vamos precisar transformar as pessoas, que é como o Brian falou. É chave transformar o indivíduo. O recurso de TI da ponta. Então, de novo, eu realmente acho que vai ser um ano, e o próximo ano, muito forte em educação, que a gente vai precisar dar um foco muito grande com os clientes. Porque, claramente, eu acho que as duas perguntas e as duas respostas demonstram. Eu sou maduro, sim, para o TI de hoje. Para o TI de amanhã, eu não sou. O TI de hoje, eu até incluo virtualização. Acho que no TI de hoje, virtualização tem a maturidade. Mas, na hora de você falar em software, data center definido por software, na hora de você falar de Big Data, os próximos três anos, não tem. A cultura da empresa está atrasando os negócios? 73%. 73% disso está. E aí, como que nós vamos conseguir chegar a um executivo e também mudar o pensamento dele? O paradigma dele de TI, do TI de virtualização, do TI antigo. Sem dúvida alguma, consultoria vai ser fundamental para isso. No indivíduo da ponta, centro de pesquisa, a nossa unidade de negócio de educação vai poder ajudar em muito. No executivo, nós vamos ter que trabalhar a consultoria. Lucas, posso fazer uma pergunta aí? Sim. Isso me parece, o ponto mais importante da pesquisa, essa resposta aí, 73% reconhecerem... Que essa cultura da empresa está aquém dos desafios, quer dizer, provavelmente é uma sensação de quebra de paradigmas para as quais os executivos, os profissionais de TI não estão preparados. A única coisa que me deixa feliz é que eu acho que a primeira coisa para você fazer uma mudança é você aceitar a tua ignorância naquele processo. Então, assim, quando eu vejo 73% dizendo que eu não estou preparado, 73% estão abertos a ouvir. Entendeu, Eduardo? Então, ao mesmo tempo que deixar claro o que a gente já mais ou menos imaginava, mas eles tinham que saber isso. Não adianta eu chegar e dizer, você não está preparado, eu não estou. É impossível. Ele tem que dizer, eu não estou. Vem cá e me ajuda. Então, aqui eu acho que é um canal importante para a EMC. Eu tenho 73% das pessoas que responderam abertas a ouvir a EMC. Aí eu acho que é aí que meu time tem que ajudar. A pior situação da ignorância é ignorar que ela existe. Exatamente, exatamente. Então, de certa forma, eu acho que essa resposta me deixou feliz. Eu ficaria extremamente preocupado se 73% disseram assim, não, está tudo bom. Cara, não vai ser no ano que vem nem depois. É uma jornada de 5 a 10 anos. Não, isso é uma jornada pequena. Quando eu olho que 73% aceitou, vai ser uma jornada pequena. Tá? E aí, a EMC vai estar ajudando, de novo, na parte de education e consultoria, e na parte do brief center que nós vamos montar no Brasil. Nós temos uma unidade de negócio, que é o Executive Brief Center, que tem em Boston, tem em Cork e tem na Califórnia. Onde a gente leva os executivos da empresa, tá? Para poder discutir negócio com eles. Então, a gente traz profissionais que entendem do negócio do cliente para discutir isso e começar a mudar a visão dele, o paradigma dele. Tá? Só que na hora que você fala, vamos levar um executivo do Brasil para Boston, nós estamos falando, olha, dá uma semana para mim? O executivo hoje não tem um dia. Então, tem sido muito difícil a gente levar os executivos do Brasil para Boston, ou mesmo Califórnia, porque ele perde a semana. Ele perde, não, mas ele tem que dedicar a semana dele para isso. E ele não tem essa semana, ele não tem esse tempo. Agora, no centro de pesquisa, nós vamos abrir uma parte, que é o Executive Brief Center do Brasil, com teleconferência. Então, eu vou poder trazer não só os profissionais da MC Brasil para conversar com esse executivo, como também executivos da MC, ou de Boston, ou de Cork, ou da Califórnia. E aí, começar a trabalhar essa mudança de cultura lá do decisor. Porque é importante. Porque eu te garanto que aqueles 73 que responderam, deve ser o nível de gerência até o CIO. Ele tem que começar a mudar a cabeça do pessoal de cima também. Então, o Brief Center vai ser fundamental para isso. Porque, sendo um Brief Center no Rio de Janeiro, eu vou conseguir, no mesmo dia, levar um cliente lá, fazer uma apresentação um, dois ou três dias, o que ele desejar, e ele retornar sem ter que dedicar uma semana inteira. E outra vantagem, depois ele pode querer se aprofundar e voltar. A gente está do lado. E com todos os recursos que ele tinha em Boston, Cork, ou na Califórnia. Porque, via telepresença, eu vou trazer o executivo que for necessário. E aí, tanto da parte do executivo, como também na parte do técnico, que é o que eu falei na minha abertura, é fundamental o ser humano nesse processo. E o ser humano só muda, primeiro, se ele se sentir suportado. Se ele não sentir que a tecnologia vem atrás para suportar, ele vai reagir de forma negativa. E, segundo, ele tem que estar aberto. Eu estou aberto, a resposta já me deixou tranquilo. Então, nesse executivo de Berif Center, tanto palestras, discussões de negócio, como discussões técnicas. Eu vou dar um exemplo. Eu já fui com um executivo para Boston, que ele levou também o corpo técnico dele. Parte das apresentações foi para ambos, parte das apresentações se abriu. E aí, a parte técnica, por exemplo, chegou a discutir roadmap com o engenheiro da empresa. O engenheiro da MC sentou com o cliente e foi discutindo roadmap com ele, para dar segurança para ele, para seguir aquilo. O que você querendo ou não, a tecnologia, você, pelo menos, se casa por uns três anos com aquele fornecedor. É muito importante que você tenha a visão de futuro daquela tecnologia que você está adquirindo. Então, nós vamos poder reproduzir isso no Berif Center do Rio de Janeiro. Eu acho que isso vai ser fundamental para complementar aqueles 26% de decisores experientes, ainda tomando decisão sem olhar uma informação de uma forma mais global, mais completa.